Eu queria o tempo de parar, de novo me faz terminar. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Tudo se me esviou, espalhados no outro lugar. Um dia por dia eu vi a te dar, no silêncio de nao e no. Cada um brilha com o coração, as lembranças de amar mais poderão. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Crescer em mudar não dá vida, é o caminho que Deus me traz. Obrigado.